E no Tarraxa, bota no Dinei, Tarraxa passou, perdiu, lá vem Tarraxa pro cruzamento, a bola viajou na cajá! Procú! Procú! Procú, cajá! Gol! E vitória! Foi ele, cajá! O 10 de ouro do baralho do bem! O 10 de ouro do baralho do bem! Encostou a bola salada de frutas e botou ela pra lamber a rede do goleirão Roberto! Cajá é o cara, é o 10 de ouro do baralho do bem! Faz o primeiro do jogo para a alegria da massa, rubro negra em toda a Bahia! Cajá é show de bola! Aconteceu, virou manchete, tira foto aí da troca do Vitória! Vitória com o cajá, dominou, levantou, a bola vem pra Marquinhos lá do direito! Dentro da grande área, dominou a bola, botou pra isso, dominou, vai bater pro gol, bateu pra pau! Procú! Procú! Procú é isso! Um gol! Do Vitória! De novo! Jogada de videogame! Só no tatazinho! Só no controle! Quase me engana! Eu pensei que ela ia pra fora! O 2 de ouro do baralho do bem! O 2 de ouro do baralho do bem! Ayrton! Botou lá onde a coruja dorme! Meteu na gaveta! Ayrton é o cara! É bom de bola! É show de bola! A bola tá lambendo a rede do goleirão Roberto e da equipe da Ponte Preta! Ayrton! Aconteceu! Virou no chat! Esse Ayrton é brocador! O Vitória é brocador! E claro, só morir! O trabalho da jogada, meu caro João Andrade, como disse e disse muito bem você, só no Totó! Só no controle! Uma jogada que teve a participação de 4 jogadores! Cajá, Marquinhos, Dinei, Ayrton, o fundo dos gols! E assim, decretando o segundo gol da equipe do Vitória! Que vence a Ponte Preta pelo placar de 2x0 aqui no Moisés Lucarelli! Um belo gol! Aí você me pergunta, desviou em alguém? Não, João! O gol foi direito! Retomou o Vitória! Dinei pra Marquinhos! Passaria aqui de vídeo gramado! Lá vem Marquinhos! É Marquinhos! Nominou! Vem pra marcação! Entrou! Vai marcar! Bateu! Pegou o goleiro Dinei! Profão! 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 Dinei! Inglaterra! A gente vai ser alegre, 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 alegre! E a galera que deu! Uhu! 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 Gol, 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 gol! Dinei! Dinei! O nove de ouro do baralho do bem! O nove de ouro do baralho do bem! Botou a bola pra lamber a rede do goleirão Roberto da Porte Preta! Dinei! Dinei! Se viria carimbada de número nove! É show de bola! Aconteceu! Virou manchete! Jogada de videogame! Só no tatazinho! Só no controle! Tira foto aí! Porque o Vitória é blocador! O Dinei é blocador! E bola cheia! O gol foi Dinei! Camiseta de número nove da equipe do Esporte Clube Vitória! Mas você, João, tem um dito nas suas narrações que fala o seguinte! Batam palmas! Batam palmas para a velocidade de Marquinhos! Todo mundo comentava aqui! Que velocidade! Foi exatamente isso, Marquinhos, em alta velocidade! Mais uma vez, é bem verdade! Ele não conseguiu concretizar em gol! O goleiro acabou defendendo! A bola sobrou para o centroavante do Vitória! Esse não perdoou! Artilheiro mandou para o fundo dos gols! Tá sim! Agora no placar de comercial! Ramos Mada Rata! A gente vende! Vitória tem um! Dois! Três! Ponte Preta! Tem zero no Moisés Lucarelli! O giro dos ponteiros! O meu cronômetro marcava, galera! Para a alegria do meu amigo João!